Música Olá, está no ar o jornal Panorama, que traz hoje em destaque. CPI ouve procuradores de municípios onde é feita a exploração de petróleo. Deputados ajudam a renegociar dívidas de produtores prejudicados pela seca. Comissão debate situação energética do Estado. Na segunda sessão ordinária da semana, deputados mantêm a tramitação de uma iniciativa em apoio aos refugiados. Quem tem os detalhes é a repórter Nicole Espósito. Luciana, nesta terça, o plenário rejeitou o parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Justiça ao projeto de resolução do deputado Marcos Mansur, que institui a medalha Matheus Alcalaf no âmbito do poder legislativo. A ideia é que a honraria seja concedida a pessoas físicas ou jurídicas que promovem ou patrocinam a causa dos refugiados no Espírito Santo. Com a rejeição, a matéria segue a tramitação normal. E nesta terça também foram deferidos os requerimentos de criação de uma comissão especial e de uma frente parlamentar sobre a reforma política. A comissão especial foi proposta pelo deputado da Vitória. Já a frente parlamentar foi de iniciativa da deputada Janete de Sá. É um tema que está sendo muito debatido no Congresso Nacional, pelas igrejas, na sociedade. É um tema que sempre vem sendo discutido a necessidade de se fazer uma reforma política geral. E no nosso Estado, aqui nessa Casa, nós estamos carecendo de trazer esse debate, de tornar ele mais popular, para que a sociedade compreenda o que está se falando. O que é isso? Coligação? Entra o mais votado? Vai ser possível? Como é que vão ficar os partidos pequenos? Vai ter uma taxa de votação por Estado? O voto vai ser distrital? Então, são questões que estão sendo colocadas e as pessoas não estão compreendendo muito bem. Mas faz parte do nosso dia a dia, é da política e é preciso socializar esse debate, tornar ele mais popular, para que as pessoas tenham acesso e possam estar dando as suas contribuições. E a sessão desta terça-feira foi acompanhada por estudantes que vieram conhecer o funcionamento da Assembleia. Durante a sessão, cerca de 40 alunos e professores da Escola Estadual de Ensino Médio Guarapari estiveram nas galerias. Os estudantes estão no terceiro ano e participam de um projeto de cidadania. Na nossa escola, a área de Ciências Humanas desenvolve um projeto que tem como título o resgate do cidadão ético. E esse projeto visa trabalhar nos alunos a importância do cidadão, do papel do cidadão e para isso a gente conhece, leva os alunos a conhecer as esferas do poder legislativo, principalmente o legislativo, mas também os outros, executivo e judiciário. Os alunos conheceram os setores da Assembleia Legislativa e dessa forma aliaram a prática à teoria. Eu não sabia muito certo sobre o que a gente fazia, o que fazia na Assembleia e tudo. Então, ele abriu nossos horizontes para as outras coisas, para a formação das leis, tudo isso foi muito interessante. Eu achei muito importante que vimos também como é a Assembleia dos Deputados, como é que eles criam as leis, regem e discutem. Então, eu achei muito interessante, gostei muito, parabéns e indico a todos. O deputado Edson Magalhães foi às galerias cumprimentar os estudantes e professores. Essa vinda da escola aqui é importante para eles entenderem todo o processo que se dá nesta casa de leis. E também é uma coisa muito, que a escola Guarapari é uma escola muito antiga, fica no centro de Guarapari, uma escola de boa formação. O que nós queremos é isso aí, que a escola pública realmente volte a ser a escola que nós tantos desejamos. Em reunião com o chefe do executivo, parlamentares conheceram detalhes dos planos definidos para a gestão do atual governo. O governador Paulo Artung recebeu os deputados para falar sobre os principais pontos do planejamento estratégico para a gestão de 2015 a 2018. 28 parlamentares participaram da reunião no Palácio Anchieta, onde Artung detalhou os resultados do planejamento. O presidente da Assembleia Legislativa falou sobre o encontro. Trazendo o assunto para a Assembleia Legislativa dá aquela satisfação que os deputados estão precisando realmente para saber quais são os rumos que o governo está tomando. Está com muitas dificuldades, mas todo mundo precisa saber as dificuldades que tem. E essas dificuldades serão vencidas se realmente o governo, como já está tendo, responsabilidade pela condução do dinheiro público. Apesar da queda na arrecadação informada pelo governador, os deputados pediram que não sejam feitos os cortes na área de saúde. A saúde tem que haver qualquer sacrifício para qualquer obra, mas não pode faltar saúde à população. É isso que é o foco principal que todos os deputados, por unanimidade, estão pensando. Após o encontro, o secretário de Estado de Economia e Planejamento falou em nome do governador. Prioridade claramente definida para as áreas sociais, educação, saúde, segurança pública. Precisamos reorganizar o Estado. Herdamos um quadro com as finanças públicas desorganizadas, em um cenário nacional, econômico e político complexo, desafiador, mas é nesse cenário que nós temos que trabalhar. CPI ouve procuradores e vai convocar prefeitos de municípios, onde é feita a exploração de petróleo. Procuradores dos municípios de Linhares, Aracruz, Anchieta, Marataízes, Piuma e Itapemirim compareceram à reunião da CPI da sonegação de tributos. Eles falaram sobre o trabalho das procuradorias municipais para viabilizar o recolhimento de ISS, Imposto sobre Serviços, das empresas petrolíferas que atuam na extração de petróleo no litoral do Espírito Santo. A Agência Nacional do Petróleo emite relatórios acerca da extração de petróleo. Em cima daqueles relatórios, os fiscais municipais autuam as empresas prestadoras de serviços no ramo de petróleo pedindo um pagamento do tributo devido. O que acontece no caso específico dos municípios capixabas, que inclusive é um dos temas dessa CPI, é que essas empresas se recusam a recolher o tributo nos municípios capixabas, o ISSQN, e acabam por recolher no município de Macaé, nos deixando órfãos de uma atividade ao qual o tributo deveria ser nosso, porque as atividades de extração de petróleo são em território dos municípios capixabas. Após essa atuação gerada em frutífera na seara administrativa, é que entra a atuação da Procuradoria do Município, de cobrar judicialmente esses valores. O que acontece é que, infelizmente, as empresas poderosas contam com uma certa morosidade e alguns artifícios do judiciário para poder não pagar estes tributos. Algumas ações judiciais já datam há cerca de uma década e não conseguiram ainda ser convertidas em recursos para a municipalidade. Os deputados decidiram convocar os prefeitos e os secretários municipais da fazenda de cidades produtoras de petróleo para participarem da próxima reunião do colegiado. Muito vão contribuir para que seja realmente dado sustentação aos municípios para efetivar e colocar em seus caixas os recursos que eles entendem como sonegados. Deputados recebem empresários de granito. Eles reclamam das dificuldades para o escoamento da produção no Estado. As necessidades do setor de rochas ornamentais foram apresentadas durante a reunião da Comissão Especial que trata do assunto na Assembleia. Representantes do SIN de Rochas, Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais do Estado, apontaram a falta de infraestrutura para o escoamento da produção e a demora na concessão de licenças ambientais como os principais entraves ao desenvolvimento do setor. Hoje a lei só nos permite nós começarmos a extrair as rochas ornamentais com as licenças, tanto da parte do DMPM, que são as guias de utilização, e as LO do IEMA. Se você fizer alguma coisa fora disso aí, dar cadeia, dar tudo, ser um criminoso, mesmo daqueles piores criminosos do mundo por trabalhar. Então quer dizer, lugar nenhum no mundo se entende que quando você trabalha, você está cometendo um crime, mas se não não tiver aquelas licenças devidamente autorizadas pelo governo que elas levam cinco anos a mais. Os convidados ainda destacaram que tipo de apoio esperam do poder público para que empresas capixabas não migrem para outros estados produtores, como Minas Gerais e Ceará. A gente sabe que só o IEMA que é estadual, o DMPM é federal, mas se a bancada estadual juntar com a bancada federal e nos representar bem em Brasília, nós vamos conseguir reverter muita coisa disso aí. Membro do colegiado, o deputado Marcos Mansur, ressaltou a importância do apoio ao setor. A nossa contribuição é no sentido de repercutir, de reverberar as necessidades do setor. Nós temos relatos, ouvimos isso aqui hoje, de licenças e de documentos que estão tramitando nesses órgãos há mais de dez anos. O custo é outro problema, além da morosidade, para se conseguir um licenciamento para operar uma pedreira, por exemplo, quase dois milhões. Então é um absurdo, a gente precisa rever essas questões e apoiar mais o setor pela importância dele. Sindicato dos Trabalhadores em Energia sugere a criação de estatal para cuidar do setor no Espírito Santo. 65% da energia consumida pelos capixabas vem de outros estados. Mas o Espírito Santo tem grande potencial de geração de energia, não só hidrelétrica, mas também solar, eólica e até mesmo de biomassa. A informação é dos trabalhadores do setor energético que participaram da reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Eles também informaram que nos últimos dez anos, a produção de gás natural no Estado mais do que triplicou. De 380 milhões de metros cúbicos produzidos em 2005, o Espírito Santo passou a produzir mais de 1 bilhão e 200 milhões de metros cúbicos. Agora ocupa o lugar de maior produtor brasileiro. Para gerir todo esse potencial, os trabalhadores em energia sugerem a criação de uma secretaria ou subsecretaria para cuidar do setor e de uma empresa estatal de energia. Precisa ter, no nosso entendimento, uma estrutura administrativa que dê conta de pensar essas potencialidades, de ver as oportunidades, tratar da questão como um negócio, fazer reuniões com os empresários, buscar quem está disposto a investir nessa área e fazer, além disso, uma política, talvez, no sentido de oferecer algumas vantagens competitivas para que esses investimentos venham a ser implementados aqui no nosso Estado. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia avaliou os dados e sugestões apresentados pelos trabalhadores. É uma coisa que a gente tem que ampliar a discussão, porque não podemos estar perdendo oportunidades em um ramo tão estratégico quanto o de energia. A Comissão de Agricultura busca ajuda para a renegociação de dívidas de produtores rurais prejudicados pela seca. A renegociação de dívidas de agricultores do Estado que sofreram grandes prejuízos devido à crise hídrica foi assunto em destaque na reunião da Comissão de Agricultura. O gerente do Banco do Nordeste explicou os empecilhos para renegociar os débitos dos produtores. O Banco do Nordeste trabalha com recurso público federal, principalmente o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. E para que a gente possa ter algum benefício a mais para que a gente ofereça aos nossos produtores, aos nossos clientes, teria que ter através de uma resolução, uma determinação do governo federal. Então, enquanto a gente não tiver ou um decreto, uma resolução ou algum instrumento que possa favorecer aos produtores, a gente só tem as normas, as renegociações de dívidas que são normativas, as usuais. E isso, dependendo da situação do produtor rural, ele não tem condição de atender ao que a gente tem a oferecer a eles. A presidente do colegiado diz que vai marcar uma agenda com o governo do Estado para debater o assunto e buscar alternativas para amenizar a situação que afeta grande parte dos produtores capixabas. Nós pedimos aqui que seja agendado um momento com o governador, com a nossa bancada no Congresso Nacional, formada por deputados e senadores, para que a gente possa ter uma agenda com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e também da Fazenda, para poder estar tratando dessa questão da renegociação das dívidas e também do perdão de parte delas por conta de uma anistia que é aclamada pelo setor da agropecuária, tendo em vista as grandes perdas e não vão ter como recuperar essas lavouras durante um bom tempo. Na madrugada de 31 de março de 1964, um golpe militar tirou do poder o presidente, legalmente constituído, João Golar. Os militares que assumiram o governo levaram o país a viver sob um regime autoritário que durou mais de duas décadas. A data não foi esquecida pelo Parlamento Capixaba. Os 51 anos do golpe militar no Brasil foram lembrados durante os trabalhos da Comissão de Cidadania. Convidado para repercutir a data, o ex-preso político Perli Cipriano, vítima da ditadura militar, fez um apanhado histórico do regime autoritário que dominou o país por 21 anos. O presidente Jango tocava um projeto extremamente importante de desenvolvimento desse país, cujas reformas são essas que nós estamos lutando hoje, deputado Nunes. Esse país foi... Essa ditadura é uma traição... O mais alto grau de traição nacional que nós já vivemos foi esse. Ele foi preparado com a Embaixada dos Estados Unidos, com militares americanos, que deram dinheiro, armas e trouxeram, inclusive, a 5ª Frota para a costa brasileira para invadir o Brasil, se necessário. As eleições que antecederam o golpe militar foi toda ela corrompida com dinheiro das multinacionais, principalmente as americanas, principalmente as americanas, de petróleo. Quase todas elas financiaram, os latifundiários também, e boa parte dos empresários brasileiros financiaram essa ditadura. Portanto, o Congresso, o Jango, ainda estava dentro do Brasil, ainda estava dentro do Brasil quando o Congresso declarou vaga a presidência da República, um ato também de traição nacional. Por isso que essa é uma ditadura civil e militar. Perli defendeu a manutenção da liberdade, característica do regime democrático, mas alertou para as manifestações de intolerância observadas nos movimentos sociais. Nós não queremos que ninguém peça nas ruas o retorno dos militares, ou que faça violência, incite a violência contra alguém. Nós queremos muita democracia e muita liberdade, isso é importante para todos nós. A gente teve dias muito difíceis naquela época, e, portanto, acho importante para aquelas pessoas que acabam defendendo a volta do regime militar, a volta da ditadura, mostrar para eles que não foi nada legal, não foi bom para a democracia, muito pelo contrário, nós tivemos um atraso muito grande durante 21 anos que foram implementados o golpe militar. Estudantes participam de reunião do Colegiado de Educação da Casa. O objetivo foi acompanhar os debates sobre ensino em tempo integral. Alunos da Rede Pública Estadual participaram da reunião da Comissão de Educação. No encontro, mais uma vez, foi debatido o projeto Escola Viva, que pretende estender a carga horária nas escolas de ensino médio, estabelecendo um turno único para os estudantes. A presidente do colegiado, deputada Luzia Toledo, avaliou a reunião. Perceberam que eles estão contemplados em todas as atas que foram lidas. A discussão mais importante de falar desse projeto Escola Viva é dizer que o governador, Paulo Artung, retirou a urgência e nós estamos prontos para discutir o projeto. Pessoas que se declaram de baixa renda poderão ficar isentas das taxas de inscrição de concursos públicos. O Colegiado de Justiça já declarou constitucional matéria com esse objetivo. Três matérias foram consideradas constitucionais pela Comissão de Justiça. Entre elas, a iniciativa do deputado Dr. Hércules, que institui a Semana do RIM, a ser comemorada anualmente no mês de março. Outro projeto aprovado pretende ampliar a isenção das taxas de concursos públicos para pessoas com baixa renda. A matéria é do deputado Gilcinho Lopes. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Ares. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho